Estou aparecendo com essa voz de Corleone, né? Corleone, eu vou fazer aí a análise do jogo, tá? Primeiro que o Mano Menezes, não sei se está pipocando, mas não dá para o Renato Augusto ser titular do Corinthians, tá? Não tem como o Renato Augusto hoje ser titular. O Renato Augusto hoje não fez nada no jogo e só foi sair praticamente no final da partida. Primeiro que o Corinthians também, infelizmente, não tem um elenco para oferecer para o técnico Mano Menezes. Mas a gente sabe que o Mano tem um defeito. Qual o defeito? O Corinthians pressionou, fez um ótimo primeiro tempo. Ótimo não, né? Fez um bom primeiro tempo. Parou em algumas defesas do João Paulo. Eu, algumas, sinceramente, o goleiro do Santos, ele é muito elogiado, mas muita bola também vai em cima dele, né? Enfim, mas claro, isso é outra história. O Corinthians finalizou no primeiro tempo, jogou melhor, não marcou o gol. E, enfim, e aí vai para o intervalo no 0x0. Isso preocupa muito, porque o Corinthians poderia ter matado o jogo no primeiro tempo e não fez. Segundo, o Mano, para mim, mexe mal no intervalo. Fausto Vera era o melhor jogador do Corinthians no primeiro tempo. Os críticos do Fausto Vera, a cada rodada, vão baixando a bola. Tá? Vão baixando a bola. E já que vocês... Hoje o Fausto Vera, aliás, para vocês, se tornou jogador profissional, porque ele deu um carrinho e tomou um cartão amarelo. Então, agora ele se profissionalizou para um bando de Zé Ruela, tá? Então, o Fausto Vera, que agora é profissional, jogador profissional de verdade, porque ele deu um carrinho que todo mundo queria e tomou um amarelo. E por causa, exatamente por causa desse carrinho e desse cartão amarelo, o Mano Menezes saca o Fausto Vera no intervalo. Para mim, mexeu mal. Melhor jogador do time, posicionamento, saída de bola, invertida de jogo, lançamento, passos. Para mim, o melhor. Ah, mas ele tinha amarelo. Se essa onda pegar de tirar jogador com cartão amarelo, porque é regra no futebol, o Moscardo, eu falei no nosso grupo de WhatsApp do Café do Setorista, falei, é, Romano, porque o Moscardo vai começar o segundo tempo e pode tomar um cartão amarelo logo no início. E aí fica elas por elas. E o que aconteceu? Eu marquei. Porque eu fiquei com tanta raiva que eu marquei. Aos 17 minutos do segundo tempo, o Moscardo faz uma falta ridícula e toma um cartão amarelo. Exatamente o que eu falei agora. Vai fazer o quê? Vai tirar o Moscardo e colocar o Juan Oliveira? Enfim, o Corinthians no segundo tempo tenta manter a pressão no início. É bom a gente entender o seguinte. O Santos não veio para jogar futebol. O Santos só veio para se defender. E por isso o Corinthians partiu para um abafo. Deu para perceber que o Mano fez algumas jogadas ali de triangulações treinadas, com o Juliano cortando por dentro, o Fagner passando. Quando não, o Fagner passando. O Júlio Alberto tentando entrar ali pelo setor, pelo setor direito. Enfim, o Corinthians não apresenta nada de maravilhoso também. Mas jogou contra um time hoje, principalmente no primeiro tempo, e até tomar o gol no segundo tempo, só veio para se defender. Veio como um time pequeno. Não estou falando que é um time pequeno, que eu não desprezo ninguém. Estou falando que veio jogar futebol como um time pequeno lá atrás, só para se defender com o resultado, o empate de Goiás e Vasco. Goiás e Vasco empataram em 1x1. O Santos certamente entendeu que o empate na Nelquímica Arena era um grande resultado. E só veio para se defender. Até que o Jean-Luc, que é um jogador perna de pau, marca o gol contra, o Corinthians faz 1x0. Não esperava isso. E ainda para finalizar, tudo que aconteceu de ruim nesse dia, inclusive para mim, porque estou sem voz, um pênalti grotesco. Aliás, para finalizar, não. Porque o Mano faz as duas substituições e o Bruno Mendes entra muito mal no jogo. Depois ele tira o Renato Augusto para colocar o Matias Rojas no jogo. Demorou demais para fazer essa substituição. Matias Rojas também nem para cobrar um escanteio direito no final do jogo, para dar uma esperança do gol da vitória ainda. Vou destacar alguma coisa boa daqui a pouco, que é o Juliano. E dizer para vocês o seguinte, esse pênalti foi vergonhoso. Vocês sabem que eu sou um corintiano muito honesto com vocês e tento colocar o jornalismo acima do meu lado torcedor quando vou analisar aqui. Muitas vezes falei aqui para vocês pênaltis que vocês acharam que foi, eu falei que não foi. Aliás, contra o Fortaleza, por exemplo, eu achei que tiveram dois pênaltis para o Fortaleza não marcados. Aquele no Bruno Pacheco e eu achei que no Marinho foi pênalti também. É que o Marinho valorizou, mas foi pênalti. Pegou. Então eu sou muito honesto nas minhas avaliações. Eu não fico querendo agradar o torcedor para ganhar like. Não preciso disso. Mas hoje, velho, estou falando isso sem média nenhuma. Não foi pênalti. Foi uma vergonha. Sabe o que foi uma vergonha? Se não tivesse o VAR, se não tivesse o VAR, tudo bem, não seria uma vergonha. É um lance difícil. No primeiro momento, você em um replay, você pode achar que pegou. No primeiro momento, eu achei que o Bruno Mendes não tinha nem tocado. Ele se jogou e merecia um amarelo ainda do Soteudo. Sem o replay. Enfim. E o Bruno Mendes já tinha tomado um amarelo no lance imprudente, já tinha entrado atrasado no outro lance, já tinha cometido dois lances parecidos. E hoje, e hoje, e para encerrar no final, ainda vai de uma forma imprudente. Tudo bem. Tem gente aí falando que foi pênalti, tem gente falando que não foi pênalti. Pelo amor de Deus. Para mim, não foi pênalti. Para mim, não foi pênalti. E o Santos consegue um empate por dois motivos. Por um pênalti que não existiu e por um Corinthians com esquema covarde no segundo tempo, satisfeito, satisfeito com o resultado, satisfeito com o A0. Enfim, um segundo tempo realmente horroroso do Corinthians, que não tem nem o que resumir, que eu já falei, Feonews, todo mundo aqui. O Corinthians simplesmente recuou e deu a chance para o Santos empatar a partida. O Santos empata o jogo com um pênalti que não existiu, mas o Corinthians deu a oportunidade do pênalti que não deveria. Porque o Corinthians recua e fica com medo de um Santos, tecnicamente, talvez o pior Santos da história, tecnicamente. E até desse time, o Corinthians tem medo de jogar. Os times do Mano não mereceram nem a vitória contra o Cuiabá também, mas venceu. Porque é a mesma coisa, faz o gol e recua. E hoje de novo. Só que hoje, hoje de novo, só que hoje o Corinthians sofre o gol no final. O Corinthians corre o risco de rebaixamento, corre muito, porque esse time realmente é sem alma, sem vida. tá? Ó, 2024, vamos lá, 2024, lista de dispensas. A minha, a minha. Fora Fagner, fora Bruno Mendes, fora Gil, aí o Gil, o Gil, fora Gil, de vocês que gostam dele, fora também. Lucas Veríssimo fica, Fábio Santos fora, é uma vergonha esse jogador vestir a camisa do Corinthians hoje. Tá? Maico fora, vai embora. Tá? Renato Augusto fora, vai embora. Tá? Romero, vai embora, tchau. Yuri Alberto, vai embora, tchau. Matias Rojas, volta pro Racing, tchau. Wesley, vai embora, tchau. Entra pra fazer nada no jogo. Não acerta um passe. Jogador que não sabe pensar no jogo. Enfim, velho, um time sem alma nenhuma, velho, sem alma nenhuma. Mas quem? Tem que mandar todo mundo embora desse time. Começar do zero. Tudo, tudo do zero, meu irmão. Vai lá no departamento de análise de desempenho, tira os videogames que tem lá, sei lá o que eles ficam fazendo lá, jogando videogame. Não sei o que eles fazem lá. Claro que eu tô ironizando, né? Tira todo mundo de lá, vai embora também. Entendeu? Corinthians tem que recomeçar, velho. Não dá mais. Não dá mais. Não dava pra ceder um empate pro Santos hoje. Me desculpa, não dava.